Record, quarenta e cinco anos. Especial Sertanejo, direto do novo Teatro Record, Marcelo Costa traz ao vivo o verdadeiro show da nossa música. Com a presença do Sopra Contrariar, Ataíde Alexandre, Amado Batista, Carlos César e Cristiano, as Marcianas. Muita emoção com Daniel cantando ao lado do pai e apresentando o seu novo trabalho. E ainda, uma homenagem ao inesquecível Barreirito, Especial Sertanejo, nesta segunda, logo após Ratinho Livre.